Nós nos esforçamos muito para fazer vídeos. Então curta nossos vídeos e se inscreva em nosso canal para ser notificado de mais vídeos. Ira e Oron foram até a casa de uma velha e fizeram perguntas a ela sobre alguns assuntos. Oron perguntou quem é seu filho e a criança nesta foto deveria ser mostrada o mais rápido possível. Ele diz que está olhando para mim ao enxugá-la. Meu filho está muito chateado com essas palavras e não sabe como seu próprio filho está levando uma vida dessas. A velha diz para eles esperarem um pouco e a criança pode nascer logo. Matura e Ira esperam e a criança de repente bate na porta e a velha vai até a porta para abrir a porta. A velha abre a porta e um menino de óculos e cabelos cacheados aparece na frente de Oron com ira, que não sabe quem é e pergunta a avó quem é esse homem. A avó olha para o filho e por um momento o silêncio reina. O que você acha que a avó vai dizer para a criança? Você acha que a criança vai aprender que é o pai da escola, vai adotar essa criança naquele dia? O que acontecerá nos próximos episódios? Qual será a relação entre ira e ira naquele dia?